Música Compadre pega o folha e tem no pé de cajazeira E de São Paulo o Rio tá assim de pagodeira Tá do jeito que eu queria, não podia, tá melhor Todo clube tem sapone, todo canto tem borró Compadre pega o folha e tem no pé de cajazeira E de São Paulo o Rio tá assim de pagodeira Tá do jeito que eu queria, não podia, tá melhor Todo clube tem sapone, todo canto tem borró E é um tal de triguilingue, triguilingue, triguilingue Triguilingue, triguilingue, tem triângulo pelo ar Bandeiro, gansar, safoneiros, a bombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne pra riar E é um tal de triguilingue, triguilingue, triguilingue Triguilingue, tem triângulo pelo ar Bandeiro, gansar, safoneiros, a bombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne pra riar Sábado e domingo não se vê, mas conta errando Trabalhar, fazer o plano pra voltar pro seu lugar Tá se lembrando de lá e mata na ruedeira No forró a noite inteira que já tem muito por cá E é um tal de triguilingue, triguilingue, triguilingue Triguilingue, tem triângulo pelo ar Bandeiro, gansar, safoneiros, a bombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne pra riar E é um tal de triguilingue, triguilingue, triguilingue Triguilingue, tem triângulo pelo ar Bandeiro, gansar, safoneiros, a bombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne pra riar Um padre pega o pole dentro do pé de cajazeira Que de São Paulo Rio tá assim de pagodeira Tá do jeito que eu queria, não podia, tá melhor Todo clube tem sapone, todo canto tem forró Um padre pega o pole dentro do pé de cajazeira E de São Paulo Rio tá assim de pagodeira Tá do jeito que eu queria, não podia, tá melhor Todo clube tem sapone, todo canto tem forró E é o tal de triguilingue, 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 triguilingue Tem triângulo que no ar, bandeiro, gansar, saponeiro, exabombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne e farrear E é o tal de triguilingue, 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 triguilingue Tem triângulo que no ar, bandeiro, gansar, saponeiro, exabombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne e farrear Sabe de domingo não se vê, mas por terra não trabalha Fazer o plano pra voltar pro seu lugar Só se lembra do de lá e mata na roedeira No forró a noite inteira que já tem muito por cá E é o tal de triguilingue, 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 triguilingue Tem triângulo que no ar, bandeiro, gansar, saponeiro, exabombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne e farrear E é o tal de triguilingue, 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 triguilingue Tem triângulo que no ar, bandeiro, gansar, saponeiro, exabombeiro Basta o cabra ter dinheiro, se reúne e farrear É, meu filho, com o trigo, com o rosão é assim É trigo e liga a noite inteirinha